Fala galera, Storm na área e no nosso vídeo de Cavaleiros do Zodíaco de hoje, MIMI vs MILU. Você lamentará o dia que me escolheu como... Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. Guerreiro de Asgard, você oferece a si mesmo para o escorpião? Lutem! Você fez alguma coisa? Tá! Impossível! Durma! Durma! Prepare-se! Acabou! Prepare-se! Acabou! Você fez alguma coisa? Não escapará de mim agora! Você fez alguma coisa? Agonde a escarote! Prepare-se! Prepare-se! Enfrentarei com minha força máxima Prepare-se Tá, impossível Escolha, morra onde te renda Acabou Você fez alguma coisa? Não há defesa que suporte a força dos meus punhos poderosos Se inscreva no canal, é o nosso combustível para trazer cada vez mais conteúdo Forte abraço, até mais Forte abraço, até mais